Você quer começar simplificado assim? Isso é fácil, tá bom? Vou deixar aqui pra você como fazer isso simplificado e como tocar essa música linda e outras coisas aqui ritmo, acorde, sequência dela e tudo Esse contato aqui é chave Pix pra você contribuir com o nosso canal se você quiser contribuir e achar que deve e também pra você adquirir cursos em vídeo simplificado e pasta de músicas cifradas em PDF com vídeos de batida Deixa eu explicar pra você uma coisa Não é importante que você aprenda a introdução de uma música em uma região sem saber nem que escala tá usando, nem que tom você está É importante você primeiro saber que tom você está Você faz o Dó, aí você faz o arranjo na escala de Dó Você faz o Ré, você faz o arranjo na escala de Ré Que pode ser a pentatônica do sexto grau Que pode ser a pentatônica do sexto grau Tá? De acordo com o solo Tá bom? Se é na escala Se é na escala pentatônica ou na escala maior Tá? Então tá Mas solo pra iniciante não existe Quem sola é quem sabe tocar Iniciante não sabe nem os acordes Então o iniciante primeiro tem que aprender os acordes Aprender escala, aprender campo harmônico Porque o campo harmônico é a escala com acordes Tá? E há também a escala com notas, né? Que quando eu digo assim, ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Isso aqui é uma escala Porque é com nota, né? Mais com acordes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Tá vendo, ó Si, Dó Tá vendo? Então tá Aprenda isso O campo harmônico é a escala com acordes E a escala em si É a escala maior com notas Tá bom Mas você aprendendo aqui, ó O Ré maior Si menor Mi menor O Lá O Sol Ó Tônica É o Ré Quinto grau Quarto grau Sexto grau Segundo grau O ritmozinho assim, ó Ó Os passaruzinhos fazendo festa Bacana, né? Só com esse ritmozinho aqui, ó Onde o teu indicador desce E o teu polegar desce Depois o indicador sobe e desce E desce dois polegar Então você vai fazer Medo da chuva É pena Que você pense que eu sou seu escravo Bem tranquilo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Fica aqui mesmo, muda aqui não Eu que confundi, tá? Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Sétima aqui, ó A tônica ficou com sétima Pra ir pro quarto grau Tá, e o ritmo é esse que eu te mostrei Desce indicador Desce polegar Sobe e desce Desce dois polegar Tá bom? É isso aí Agora se bocejo aqui Não sei porque foi Porque eu não tô com som Na corda e agora, né? Vamos agora Vamos agora pro arranjo Simplificado Sem dueto Segunda casa e primeira corda E quinta casa Tá, então Uma batida aqui, ó E duas aqui Na quinta casa Tá vendo, ó Aí Quantas batidas? Quatro batidas É de número cinco Vem aqui de novo Então vamos lá Peguei aqui, ó Ó Duas aqui Tá vendo, ó Um aqui Duas aqui, ó Vamos de novo Vou explicar 100% pra você pegar Uma Duas Ó Deu pra ver aí Ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Você só vai conseguir fazer isso aqui Se você tiver A introdução aqui Se você tiver Se você tiver a introdução Gravada na sua cabeça Você escuta a música E vem lá Quando você conseguir Fazer isso aqui, ó Sem violão Aí você vai fazer a introdução Tá? Então primeiro Tenha ela na mente E depois traga pro violão Todo arranjo que existe Você só vai fazer Se você tiver primeiro ele gravado aqui Pra poder passar pro violão Tá bom? Se você não tiver decorado Como fazer Se você não fizer ele na boca Ainda Né? Se você Tadadada 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 Tadadadada Tadada Se você não tiver isso aqui ainda Você não vai passar pro violão Primeiro Você decora o arranjo Tadadada 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 Né? E depois Você traz pro violão Tá bom? Então, faça isso. Se você treinou esse ritmo, pegou esse sacode, o Ré, o Lá, o Sol, o Si menor, o Mi menor, tá? E, treinando isso aqui, ó. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras e poves da praia, eu fico ao seu lado, sem saber. Os amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Quando as pedras que choram sozinhas, no mesmo lugar. É fácil. Se inscreva no canal, deixa o teu like e compartilha o nosso vídeo. Seja membro do nosso canal. Se você quiser ser membro, quando eu tiver sem membro, eu quero fazer live só pros membros e dar aula pros membros, tá? Num grupo de Whitesap. Valeu? É isso aí. Tchau.